Bom, gente, ainda precisamos falar sobre o uso e os cuidados com a máscara, né? Afinal de contas, essa bendita máscara, ela se incorporou no nosso dia a dia, né? A gente, ao sair de casa pra trabalhar todos os dias ou pra fazer qualquer coisa, pra ir no mercado, pra ir na farmácia, tem que levar a máscara. Quantas vezes você já saiu de casa e teve que voltar pra buscar a máscara? Daí a gente vai se acostumando, se acostumando, se acostumando, e a gente esquece como é que a gente tem que cuidar dessa máscara, né? Porque não adianta nada a gente usar e usar errado. E por isso, a gente fez essa matéria pra você. Doutora Daniela tá aqui comigo hoje pra relembrar todos nós do uso correto da máscara, porque esse assunto a gente bate, 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 mas tem gente que acha que não tem importância, né? Tudo bem, doutora? Tudo bem, prazer. Prazer é meu. Me fala aí como que a gente usa corretamente a máscara nessa quarentena. Olha, Mira, a primeira coisa é a gente ter consciência, na minha concepção, de que a máscara, além de ser de uso pessoal, é pra um bem coletivo. Certo. Então, temos que usar todas as vezes que formos sair de casa, independente de pra onde estivermos indo, se for pra rua ou se for pra algum lugar fechado, né? O uso correto da máscara, eu peguei uma máscara, dois tipos de máscara pra ilustrar. Tem essa que é um formato mais anatômico e tem essa que é mais retinha. Ela nunca deve ser pega, manuseada, pelo pano, pelo tecido. Sempre pelas laterais, na parte das alcinhas, certo? As alcinhas podem ser de tecido ou de elástico. O importante é que ela seja sempre firme ao rosto, rente. Então, eu vou colocar. Ajusta na orelha. Deve cobrir. Vou tirar pra eu continuar falando. Deve cobrir o nariz e a boca. E não pode ficar laterais soltas. Então, assim, a gente vê muitas pessoas andando com a máscara. Nariz de fora. Ou a máscara mole pra conseguir respirar. Isso acaba não tendo efeito. Sendo até pior. Porque a pessoa, quando tá com a máscara frouxa, acaba caindo e a pessoa coloca a mão no rosto o tempo todo pra ajeitar. Muitas pessoas têm o hábito de ficar assim, arrumando no nariz. Então, é sempre pelas laterais. Tanto pra colocar, quanto pra tirar. E sempre tá com a mão higienizada, mesmo antes de pegar nas laterais, tem que passar o álcool gel. E vale, acho que a gente repetir também. Pra que que ela serve, doutora? Ela está me protegendo? Ela tá protegendo quem tá falando comigo? Qual é o sentido da gente usar essa máscara? É pra proteger do ar? É pra proteger do quê? Ela é um método de barreira, né? Então, é uma barreira física contra tanto gotículas quanto micropartículas. E principalmente pra pessoa que tá usando evitar de colocar a mão no rosto. Ela evita de colocar a mão no rosto porque ela tá com essa barreira. Entendeu? Então, não é só porque a pessoa tem essa ideia. Tá no lugar, fica de máscara. Depois pega, tira a máscara, põe no bolso. Se ela tiver com a mão contaminada, ela vai passar pro rosto dela do mesmo jeito. Porque não é só o que tá no ar que transmite. Muitos objetos podem transmitir. E é principalmente a saúde coletiva, né? Então, é nesse sentido. Às vezes a pessoa pode tá portando o vírus, ser assintomática ou pouco sintomática, não ter feito nenhum exame. E ela passar pras outras pessoas. Então, é muito mais importante no sentido de evitar a disseminação do que só pensar em si, né? Perfeito. A hora de lavar essa máscara. Cheguei em casa, tirei a minha máscara. Eu lá na minha casa, eu coloquei uma caixinha perto da porta da entrada que a gente coloca lá dentro as máscaras sujas. Depois você me fala se eu tô fazendo isso corretamente. Joga lá dentro. E depois a gente lava com água e com sabão. Já vi gente que lava no banho, já vi gente que lava na torneira da pia e põe pra secar. Tem algum método, alguma coisa em especial que a gente tem que fazer na hora de limpar ela? Olha, pode usar água sanitária. Só tomar cuidado porque às vezes pode desbotar um pouco a máscara, né? Usar água com sabão. Deixar um pouquinho de molho. Mal não faz. Então, assim, uns 20 minutinhos de molho na água com sabão. Já tá suficiente. Depois estender no sol, passar com ferro quente. São todas formas, né? Que somadas ajudam a diminuir a contaminação da máscara. E é muito importante lembrar também que, você tem que ter várias máscaras pra ir acumulando assim e depois lavar todas de uma vez. Se você tiver pelo menos duas, você tem que tá trocando a cada duas horas ou quando ela estiver úmida. Então, vamos supor, se a pessoa transpirar muito ou ela for num lugar quente, ela tem que trocar a máscara assim que ela perceber que tem umidade. E aí ela já tem que ter outra máscara. Ela pode, se ela não tiver voltado pra casa ainda, guardar num saquinho, né? Ou dentro de um envelope. E quando ela chegar em casa, ela higienizar o quanto antes pra poder tá usando. Porque é um bem, assim, reutilizável, né? Sim, sim. Você falou agora do suor e eu acho legal a gente falar também. E pra quem faz exercícios físicos, até dentro de casa, mas tá com contato com alguém, precisa fazer esse exercício, vai dar uma corridinha às vezes, né? Dentro do próprio condomínio, enfim. E precisa usar a máscara nessa hora que tá fazendo o exercício físico. É a mesma máscara? Tem que ser uma máscara especial pra ajudar na respiração? Olha, as máscaras de algodão são mais leves o tecido, né? Da mesma forma que quando a gente vai praticar exercício, a gente procura praticar de roupas leves pra ajudar na transpiração, é a mesma coisa a máscara. Que nem o TNT é um pouco mais duro, então ele respira um pouco menos. Só que por outro lado, a de algodão, ela é mais fácil de molhar. Então a pessoa, se ela estiver transpirando, ela tem que tá trocando a máscara cada vez que ela perceber que molhou, entendeu? E colocar a máscara o mais confortável, só que ao mesmo tempo rente possível ao rosto. Porque se ela ficar frouxa, ela vai cair e a pessoa vai ficar o tempo todo arrumando. Aí perde um pouco o sentido. Então mesmo dentro de casa, se for fazer com um personal, no caso, né? Aí precisa estar de máscara. Agora se for fazer só com a família, que são as pessoas que já estão ali em convívio, aí não tem necessidade. E na rua o ideal é ir de máscara também, a não ser que vá num lugar que tenha certeza que não vai ter pessoas, mas é muito difícil, né? Mais seguro ir com a máscara mesmo. E compartilhar máscara, nem pensar, né? Nem pensar, a gente não compartilha escova de dente, então a máscara é a mesma coisa, é uso pessoal e tem de higiene hoje em dia, né? Então não pode compartilhar, tem pra todo mundo. Não importa o tecido, não precisa estar na moda, o que importa é ter cada uma as suas próprias máscaras. Tá certo, doutora. Ela tem que vestir bem, né? A gente põe uma camiseta, a gente sabe do nosso tamanho, ela veste bem, nem agarrada demais, nem folgada demais, ou seja, é uma novidade pra todo mundo. É mais do que o vestuário, é exatamente isso. Temos que nos adaptar, né? Doutora, obrigada por nos relembrar aí da importância, né? Da máscara nos dias de hoje, um grande abraço, espero que tudo isso passe logo pra te receber ao vivo aqui, tá bom? Ah, obrigada. Pode ter certeza que vai passar e eu vou aí. Beleza, um beijo, tchau. Tchau, um beijo. Que gracinha, doutora, muito obrigada, viu? É sempre bom a gente lembrar aí, né, de como usar a máscara corretamente, porque é chato? É. Você gosta de uma máscara? Não, eu também não gosto. Mas vamos usar direito, né, porque pelo menos a gente usa e está se protegendo e protegendo o próximo também.